Fala futuro sargento do Exército Brasileiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que vai prestar o concurso da ESA, que tem interesse no concurso da ESA e nesse vídeo aqui eu vou te dar o bizu de como realizar a sua inscrição no concurso, tá? Desde o comecinho aqui, onde que você faz, tá? Como que você confirma a sua inscrição, como que você faz o pagamento, então fica com a gente, esse vídeo vai ser bem legal e informativo pra você, tá bom? Já chega destruindo o like, se inscrevendo no canal, se você não é inscrito ainda aqui no canal, cara, pelo amor de Deus, já paga as suas 10 flexões aí que você tá bizonhando, beleza? Então vamos lá, onde que eu faço a inscrição pro concurso da ESA? Você vai vir aqui no Google, vai digitar ESA, primeiro resultado aqui provavelmente vai ser o do site da ESA, esa.eb.mil.br, você vai vir, vai clicar lá e vai entrar no site da ESA, que é um site inclusive bem interessante, que sempre traz informações sobre as atividades que são realizadas lá na ESA, então eu concito a você que, de vez em quando, dá uma olhada aqui que tem informações bem legais, tá bom? E tá aqui ó, primeira coisa que você vai ver, clique aqui e faça a sua inscrição, pra realizar a sua inscrição no curso de formação de graduação a Sargento 2023-2024, tá bom? Então clique aqui, não clica na imagem, porque senão vai abrir a imagem, clica aqui na frase, tá bom? Nessa frasezinha aqui ó, quando você clicar, cliquei aqui, eu vou vir pra essa página, tá? Do lado esquerdo é pra quem vai fazer a inscrição, que é o nosso caso aqui, né? Então a gente não fez a nossa inscrição ainda, a gente vai fazer agora. E aqui é pra quem já fez a inscrição, então se você não tem, se você não fez ainda a sua inscrição, você ainda não tem o seu protocolo em senha, tá? Então alguns alunos ficam com dúvida com relação a isso. Então você vai clicar aqui ó, faça a sua inscrição, e ele vai carregar essa página aqui. Eu vou colocar aqui um CPF, né? Que logicamente não é o meu, um CPF que eu peguei aqui num gerador de CPF. E a gente vai escrever o nosso querido João Insano Elite 1000 das Selvas, né? Que nasceu no dia 24 de maio, aí eu quero saber se você sabe o que é comemorado no dia 24 de maio. Coloca aí nos comentários se você sabe o que é comemorado no dia 24 de maio, tá? Eu vou colocar aqui uma identidade qualquer, SSPPE, ele nasceu lá em Pernambuco, né? Vou colocar aqui a data de emissão, essa data de emissão, alguns alunos... Desculpa aqui, eu coloquei a data de nascimento de 2020, não, né? De 2000, tá? Essa data de emissão, pessoal, ela vem na sua identidade. Então, na identidade, você vai ver lá que tem, que é a data que a sua identidade foi emitida, tá? Que ela foi gerada, que ela foi criada, então tá lá na sua identidade. Esse órgão expedidor é o órgão que emitiu, que expediu, que criou a sua identidade. Então, nesse caso aqui, eu coloquei a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco. Então, existem vários tipos de órgãos expedidores espalhados pelo Brasil. Então, você também olha isso na sua identidade, tudo bem? Vou colocar aqui o nome da mãe do João, que é a Maria Insana, Elite 1000, e o nome do pai dele, que é o José das Selvas. Ele é do sexo masculino. Qual é a situação do João? Então, tem várias situações aqui. Ele é civil, ele pode possuir ou não o certificado de dispensa dele, o CAM ou o CI, tá? Ele é reservista de primeira ou segunda categoria? Isso aí, cara, se você é reservista, tá lá no seu certificado de reservista, tá bom? Se você é de primeira ou de segunda categoria. Ele é um militar do Exército? Ele é o quê? É soldado, cabo, ele é aluno do CPUR, ele é terceiro-surgente temporário? Então, aqui estão as possíveis situações. Tenente, eu sou uma coisa que não está aqui nessas situações. Então, você vai colocar aqui, cara, cidadão civil. Coloca aqui que você é cidadão civil. Se você é militar, provavelmente vai estar aqui a sua situação, tá certo? Já vai estar aqui, não tem outra coisa aqui que você seja, né, além dessas situações aqui, tá bom? Então, vamos lá. Cidadão civil, vou colocar aqui o João, ele é civil. Ele vai indicar a escolaridade dele, então o João, ele já terminou o ensino médio. Então, ele vai colocar aqui. Lembrando que se você está no terceiro ano do ensino médio, você pode fazer o concurso da ESA tranquilamente, tá? Se você já tem nível superior, que normalmente não é o caso, tá? Mas se você já tem esse nível superior, pós-graduação, você vai colocar aqui, tá bom? Ele veio de escola pública, tá bom? Lembrando que não tem cota para aluno de escola pública nos concursos militares. E ele nasceu lá em Caruaru, a capital do forró, que está localizado no estado de Pernambuco. Vamos colocar aqui o endereço do João, né? Inclusive, eu tenho que pegar aqui até um CEP, né? Eu tinha até pego o CEP da ESA. Vou colocar aqui o CEP da ESA. Tá aqui, beleza? E ele mora na Rua dos Insanos. Número 84. Somos do 84. Quem for lá para a mão vai saber o que é isso. Complemento, não vou colocar nada. Bairro é o bairro Elite 1000, tá certo? Que fica localizado lá em Três Corações. Logicamente, isso são dados que eu estou colocando aqui, fictícios, né pessoal? Pelo amor de Deus. Minas Gerais, tá? Esse aqui é o CEP da ESA que eu coloquei, porque eu acho que se você colocar um CEP inválido não vai dar certo. Telefone, você tem que colocar pelo menos um telefone. Tá? Então eu vou colocar aqui, vou inventar um telefone lá de Pernambuco. E-mail, eu vou colocar o meio e-mail mesmo, né? Que é o Thiago Henrique, arroba Elite1000.com.br Porque você vai receber o seu protocolo e sua senha no seu e-mail. Então muito cuidado para você não colocar o e-mail errado, Guerrero. Tá bom? Senão você vai ficar dizendo, ah, não recebi nada, não recebi nada. É porque você foi bizonho e colocou o seu e-mail errado. Tá bom? Meio e-mail está correto. Então, você tem certeza que seu e-mail está correto para você ver como é importante. Então sim, eu tenho desgraça. Está correto. Beleza? Ah, que importantíssimo, pessoal. Qual é a área que você vai escolher para participar do concurso? Você sabe que na ESA tem o concurso para a área geral. Que você vai escolher lá as armas, quatro serviços, infantaria, cavalaria, artilharia e tudo mais. Material bélico, intendência. Nós temos a área de música e a área de saúde. Os músicos, tá? E a área de saúde é para quem tem o curso técnico em enfermagem. Beleza? Então eu vou colocar aqui, o João é de infantaria, então ele vai fazer para a área geral. Importantíssimo aqui também. Você vai escolher qual a cidade que você vai poder fazer. Tenente, eu quero fazer a prova em uma cidade que não está aqui. Então não pode, meu filho. Você tem que escolher uma dessas cidades aqui. Tá bom? Se o João nasceu lá em Caruaru, ele vai fazer a prova onde? Ele pode fazer em João Pessoa, ele pode fazer em Recife. Que são as mais próximas aqui do João. Então o João vai fazer lá no Recife. Mas em qual lugar, tenente? Calma, calma. No seu cartão de confirmação de inscrição, que você vai baixar depois, é que você vai saber onde vai ser o local exato da sua prova. O endereço é exatamente do seu local de prova. Aqui agora você só sabe a sua cidade, tá bom? Heter-identificação. Importante. Você se autodeclara negro ou não? Porque no concurso tem cota para negros. Negros ou pardos. Pretos ou pardos. Tá bom? E eu vou colocar aqui que o João, sim, ele se autodeclara. Aí ele pergunta, você pretende concorrer pelo sistema de vagas? Porque mesmo que você se considere negro, se você pode ou não concorrer às vagas dos cotistas. Então o João aqui vai concorrer sim. Ele deseja sim. Aí aqui ele traz um aviso. Ele traz o seguinte, o candidato que se autodeclarar negro, indicando no campo acima, será obrigatoriamente submetido à Comissão Especial de Verificação de Veracidade, que é a heter-identificação. Tá bom? O candidato que for considerado inapto no referido procedimento concorrerá às vagas da Ampla. Ou seja, se você colocar aqui que você quer concorrer às vagas dos cotistas, você vai passar por todas as etapas do concurso, tá? E você vai passar por um procedimento também que é a heter-identificação. Que você... tem vídeo aqui no canal onde eu explico o que é isso, né? Mas basicamente você vai se apresentar lá, você vai ficar na frente de algumas pessoas e essas pessoas vão olhar pra você e ver se você é realmente negro ou não. Porque senão vai lá um albino, né, e coloca lá que quer ser cotista, passa, e aí? Como é que você sabe se esse cara é negro ou não, tá? Então, essas pessoas vão olhar pra você e pelas suas características físicas vão dizer se você é negro ou não. Caso você seja reprovado nessa hetero-identificação, tá? Nessa Comissão Especial, você pode entrar com recurso, tá? Isso é previsto no edital. Mas caso você continue sendo reprovado, você não é reprovado de vez do concurso, como era antigamente, como era alguns anos atrás, tá? Não. Você passa a concorrer somente na ampla concorrência, tá bom? Você não concorre mais nas vagas dos cotistas. Então aqui, ó. Eu li e concordo, tá? Tô ciente disso. Beleza. Outra coisa importante, ó. Você não pode ter filhos ou dependentes. Importantíssimo isso aqui. E você tem que manter essa condição durante toda a sua formação. Então, você vai ter que colocar aqui, ó. Estou em conformidade. Tenente, eu tenho filho, mas eu quero dar o golpe. Eu quero fazer o concurso, eu quero dar o golpe. E aí? Posso fazer isso? Cara, se você fizer, o problema é seu. Não é permitido. Infelizmente, né? De acordo com o artigo 144 do edital, você não pode. Se você quer dar o golpe aí, muita gente me manda mensagem assim. Tenente, eu tenho filho e tal, mas não tá registrado ainda. Cara, eu não te aconselho a fazer isso. Eu não posso te aconselhar a fazer uma coisa que é ilegal, tá bom? Se você fizer, é responsabilidade sua. Se for descoberto, em algum momento, você pode ser excluído da sua formação, tá bom? Então, não aconselho ninguém a fazer isso. E o próximo ponto aqui, ó. Estou ciente que a minha imagem pode ser utilizada, tá? Então, você vai ceder o direito de uso de imagem aí pra ESA. Ok, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Enviar a inscrição. Vamos ver se vai dar algum erro, se vai estar faltando algum dado, tá bom? O e-mail informado já se encontra cadastrado. Ah, porque eu já cadastrei esse meu e-mail aqui num teste que eu fiz. Então, eu vou usar um outro e-mail aqui, ó. Vou usar um e-mail, um e-mail do suporte do Elite 1000. Suporte ao candidato, tá? Que é o e-mail que se você quiser utilizar pra entrar em contato com a gente, ó. Você pode, tá bom? Porque como eu tinha feito um teste já antes, eu já utilizei esse e-mail aqui, tá bom? Então, ó, legal que quando você faz aqui a sua inscrição, você bota aqui, ó, se você errar qualquer coisinha, se você não colocar um número de telefone, tal, ele te avisa, tá? Como ele avisou agora que esse e-mail já tá sendo utilizado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum errinho. Opa, sua inscrição foi realizada com sucesso. Você vai receber um e-mail, guerreiro, com o seu protocolo e senha de acesso à página do candidato. Qual, caso não identifique o recebimento do e-mail, verifique o seu spam, tá? Então, a ESA já te dá o bisu. Se não cair lá na sua caixa de entrada, verifique o seu spam. E aí, ó, ele volta pra essa paginazinha aqui, pra essa página inicial, tá certo? Ele volta pra página inicial. Aí, o que é que você, guerreirinho, vai ter que fazer agora? Você vai ter que ir no seu e-mail, no e-mail que você cadastrou, tá? Que eu tô entrando exatamente neste momento. E você vai receber um e-mail lá da sessão do concurso. Eu vou mostrar pra você. Eu já acabei de receber esse e-mail. E eu vou mostrar pra você aqui agora. Tá vendo? Acabei de receber o e-mail da ESA. E ele me diz o seguinte. Parabéns, João. Sua inscrição foi realizada. Porém, você ainda não pagou a taxa, cara. Você tem que pagar a inscrição. Então, você não tá inscrito ainda. Tá certo? O pagamento da taxa vai até o dia 6 de abril, João. Então, até o dia 6, você tem que pagar essa porra. Para concluir essa etapa, você deve acessar a área do candidato. Que a gente vai acessar agora. E você deve usar isso aqui. O seu protocolo e a sua senha é isso aqui. Então, muita atenção com relação a isso aqui. Então, acabei de receber o e-mail. Eles dizem aí o seguinte. Em caso de dúvida, acesse o sistema Tire Dúvidas ou ligue pra esse número. Importante você guardar isso aqui, porque você pode encher o saco lá da ESA, caso você tenha alguma dúvida. Tá certo? Você liga lá pra ESA e tira suas dúvidas, pra que você não fique com dúvida. Tá bom? Então, vamos acessar lá a área do candidato. E pra acessar a área do candidato, ó. Voltei aqui pra essa página. Eu vou utilizar o protocolo que eu recebi por e-mail. Tá? Vou copiar e colar aqui. E eu vou utilizar também a minha senha que eu recebi, ó. Essa senha aqui. Tá certo? Vou utilizar ela aqui. Beleza. E vou acessar. Tá? Ele vai carregar aqui um pouquinho. Tá? Opa! Beleza. Já me deu aqui, ó. Tá? Meus dados aqui. Se eu quiser colocar uma foto minha aqui, ó, abesurada, eu posso colocar. Tá bom? E ele fala aqui o seguinte, ó. Se você quer solicitar a isenção da taxa, tá? Eu não vou mostrar isso aqui agora. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Tá? Mas você pode solicitar a sua isenção da taxa também. E aqui eu posso gerar o boleto. Tá vendo? Gerar boleto. Pra gerar o boleto, ele pergunta aqui, ó, cara, os seus dados estão certos? Estão corretos? Se você quiser editar algum dado, ó, você vai clicar aqui. Tá? Não. Meus dados estão corretíssimos. Então, eu vou clicar aqui nessa caixinha e vou confirmar. E aí o que acontece? Ele vai gerar o meu boleto. Aqui, deixa eu ver se vai gerar, é, é, pra eu mostrar pra vocês. Porque, como eu tô usando um CPF que não é um CPF real, né, possivelmente o banco não vai gerar o boleto, tá vendo? Não conseguiu gerar. Mas o que acontece? Aqui vai aparecer o seu boleto, tá? Nessa página vai aparecer o seu boleto. E aí você vai simplesmente imprimir esse boleto. Ou você pode salvar num pendrive, enfim. E aí você vai imprimir esse material. Ou vai diretamente pagar aqui mesmo com o seu celular. Você vai pegar seu celular, vai colocar o código de barra certinho e vai pagar. Ou programar o pagamento, mas desde que essa programação seja até a data de vencimento do boleto. Importante isso pra que você não perca a sua inscrição, beleza? Então, basicamente, cara, é assim que você faz a sua inscrição no concurso da ESA, tá? Tranquilo, sem problema nenhum. E eu lembro pra você o seguinte, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isenção, tá certo? Se você tiver mais dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer outros vídeos pra vocês. E eu lembro pra vocês o seguinte, guerreiro. Você pode iniciar sua preparação com o Elite 1000 exatamente agora, tá? Como você pode ver na frase aqui embaixo, você pode começar hoje mesmo com um desconto. Porra, tá muito legal, muito barato estudar com o Elite 1000. Nosso curso, Nath, se você clicar no primeiro link aí abaixo, você vai ver que nosso curso é um curso completo, tá? Com todo o conteúdo do edital, módulo de exercício. Eu vou mostrar aqui pra vocês. No ano passado, a gente teve aqui um resultado bem legal de aprovados, né? A gente teve aqui, inclusive, o primeiro colocado do concurso da SPSEX e o primeiro colocado do concurso da ESA, né? O Felipe e o Bruno que estudaram com a gente. Então, dá uma olhada no primeiro link aí abaixo que eu tenho certeza que você pode observar que o Elite 1000 vai te ajudar muito na sua preparação pro concurso da ESA, tá? O nosso curso, pessoal, ó, eu vou mostrar aqui o curso da ESA pra vocês. Ele é todo separadinho em semanas, tá vendo? São 17 semanas regulares de aulas. Então, aqui, ó, primeira semana, por exemplo. A gente começa, ó, matemática, as quatro operações básicas. Você vai aprender a subtrair, a multiplicar, a somar, a dividir. A gente começa do básico mesmo. Depois de toda a aula, você tem o material da aula e você tem uma lista de exercícios. E essa lista de exercícios, ó, ela é corrigida também pelo professor, tá? Ela é corrigida nas nossas aulas ao vivo, que acontecem de segunda a sexta. Então, o curso, ele é todo divididozinho assim, tá vendo? Já é um cronograma montado pra você. E, inclusive, nós temos toda semana um treinamento físico pra você realizar. O treinamento físico bisurado aqui pra você realizar e se preparar iniciando do zero para o concurso, para o TAF e do concurso da ESA. Porque não adianta nada você ser aprovado na parte teórica e não ser aprovado nas outras etapas do concurso. Vide aí também a importância do treinamento pro TAF, tá bom? Você tem redações corrigidas. Aqui eu explico como enviar suas redações pra gente, pra gente corrigir pra você. E você pode escolher, ó, aqui nos módulos adicionais, você tem os temas que você pode escolher para fazer a sua redação. Ah, eu quero fazer uma redação sobre analfabetismo funcional. Você vai vir aqui, você vai clicar aqui, você vai ver alguns... Você vai ver aqui alguns... Alguns temas que você pode ler, né? Você pode ver vídeos, você pode ver textos aqui que você vai ler sobre esse tema. Você vai escolher um dos temas e você vai mandar a sua redação pra gente, pra gente corrigir e mandar pra você com a sua nota. Beleza? Ó, você tem aqui monitorinha em matemática com o professor Baltar, muito bizurado também, ó. Por exemplo, aqui, ó, inequação em função modular, tá certo? Regra de três, que é importante pra você resolver, não somente exercícios de matemática, mas de física, de química, né? Você vai fazer outros concursos também, é importante. A regra de três é algo muito básico. Então, você vai ter acesso a conteúdos desde o básico aqui, ó. Produtos notáveis. São reuniões semanais com o professor Baltar através do Zoom, onde você pode conversar com ele, tirar suas dúvidas. Tudo isso tá incluído no seu curso. Mentoria Elite 1000, que é realizada comigo, principalmente com o Capitão Cacava, com a Sargento Saloto, tá certo? Que também são realizadas através do Zoom. Você vai poder conversar com a gente, né, e tirar suas dúvidas. Ó, que legal essa reunião que foi no final do ano passado, né? O Felipe Giel, né, o primeiro colocado do concurso da SPSEX. A Camila, né, que foi a quinta colocada do concurso da SPSEX. Foram alunos do Elite 1000. As nossas aulas ao vivo. A gente tem aqui as aulas ao vivo 2020, 2021, separadinhas aqui, ó. Tá vendo? Por matéria, por disciplina. Então, muito exercício pra você aqui. Tá vendo? O inglês também começa do zero pra você. Então, um curso bem completo, lista de exercícios pra você e simulados já corrigidos em vídeo. Então, tudo isso aqui, você pode iniciar a sua preparação com o Elite 1000 agora mesmo. Clicando no primeiro link aí, que tá aqui na descrição, ó. Você pode, você vai ver como utilizar o seu cupom de desconto ESA2023. Você vai vir aqui pra nossa página de pagamento, tá? Vou até colocar aqui de novo pra você ver como é que utiliza. Você vai colocar aqui, ó, ESA2023. Vai aplicar o seu cupom de desconto, né? E você pode escolher aqui, ah, eu quero pagar pelo cartão de crédito. Você pode dividir em até 12 de 46,53. Só que um detalhe, o nosso curso tem dois anos de acesso. Então, se você dividir isso aqui por dois, você vai ver que você vai pagar, cara, um valor muito, muito, muito baixo aí por mês pra ter acesso a todo esse conteúdo, tá? A tudo isso, você vai pagar menos de 24 reais por mês, né? Se você dividir isso aqui por dois, você vai ver que é menos de 24 reais por mês. As apostilas em PDF também, né, que você tem no nosso curso. Então, um curso bem completo aí pra você. Faça parte da Tropa Elite 1000 e venha se preparar pro concurso da ESA com a gente, beleza? Então, espero ter ajudado, se você tem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu tô à disposição e eu posso, né, eu vou responder aqui o máximo de comentários que eu conseguir. Vocês mesmos se ajudam aqui nos comentários, né, mas eu posso também fazer outros vídeos pra complementar o assunto, beleza? Tá na missão, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.